Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui hoje para a gente poder terminar esse jogo de toalha de banho. Já pintei ali de rosto e agora vou pintar essa daqui para vocês. Mas, lembrando vocês que já tem aí o risco desta toalha na descrição do vídeo, do primeiro vídeo, tá? Tá na descrição. E o primeiro vídeo já está disponível para vocês. Deixa eu dar uma viradinha aqui, dar uma olhadinha. Olha que linda que está ficando, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouco mais. Mas, vamos fazer esta daqui agora e vocês vão ver como que vai ficar linda, né? Já mostrei o gripear, que é o barrado que eu estou colocando, olha, azul. E eu estou deixando assim, bem azul, porque esta é toalha para homem, tá? É um jogo de toalha masculina, tá bom? Mas, eu acho que indiferente, ela fica bonita para qualquer um, né, gente? Eu, particularmente, sou suspeita de falar, mas eu estou amando. Eu nunca tinha pintado o crisântano assim, em toalha de banho, ainda mais azul. Mas, gostei muito, muito mesmo. Para começar, gente, ó, já vou hidratar aqui os três botões, tá? Esses são uns botões virados. Eles são fáceis de fazer. Ao contrário do que, às vezes, a gente olha assim e fala, nossa, mas acho que é difícil. Não é, viu, gente? E, para pintar ele, a gente vai estar usando o azul caribe e o azul marinho, tá? Juntamente com diluente e o branco. Já de primeira mão, pessoal, você que está chegando aí, curta aí, tá bom? Deixa seu joinha aí para mim, se você estiver gostando, assista aí até o final. Eu costumo dar dicas durante as pinturas que eu estou fazendo, que eu creio que vai facilitar aí para você, tá? Uma das dicas que eu sempre dou e a hora que terminar aqui eu vou tirar para vocês verem como que fica bom, é vocês colocarem essa fita adesiva aqui. Ela é aquela fita crepe, sabe? Aquela baratinha que a gente compra num real, tá bom? Aí, gente, vamos já começar. Deixa eu diluir bem aqui, ó, com aço marinho. Pega aqui, ó, em volta. Tá vendo? Aqui vai ser o cabinho verde. Então, tendo feito isso, você vai, ó, seguindo aqui o risco. Mas você já vai falando, né? Porque a gente, veja, já tem mais ou menos a noção para onde que as pétalas vão estar viradas, não é? Olha, então eu fiz um fundo bem azul e já vou fazer este fundo, ó, da mesma forma que eu fiz em um, ó, vou fazer nos outros, tá? Repare, gente, ó, vou colocar o pincel e vou dar um apertãozinho, ó, e vou só esfumaçando assim, é, com o pincel. Agora vamos fazer este daqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, mesma coisa, vou contornar. Aqui tá bem molhadinho e vou, ó, puxando as pétalas. Este daqui, gente, tá por cima, tá? Então, ele só vem até aqui, porque este fica por cima, tá bom? Este risco está disponível lá no meu blog. O link vai estar aí abaixo, na descrição do vídeo. Eu creio que esta imagem é de um papel para decoupagem. Porque eu peguei ali na internet, mas a impressão que dá é de papel para decoupagem. Se for de alguém, não tem assinatura de ninguém. Então, eu só desenhei aqui na toalha da maneira que vai ficar bom, por ser um jogo de toalha, né? Lá não é de toalha, eu acho que é um risco comum grande. Olha, gente. Tendo feito isso, nós iremos pegar um pouquinho deste azul caribe. Eu digo um pouquinho, um pouquinho generoso, né? Por caso que a gente vai ocupar bastante. E também, ó, mais um pouco de branco. Vou pegar com um pouco de diluente e vou fazer uma misturinha, ó. Deixa eu abaixar mais. Tá vendo? Esta misturinha. E tendo feito isso, você vai vir passando por cima, mas formando agora, ó, as pétalas, tá? Ó. E depois que você tiver feito, você pode vir dando mais uma de mão com o branco, se você quer que clareia, ou você pode acrescentar mais azul marinho, se você quer que fique mais escuro, tá? Aí, eu sempre faço isso. Eu jogo um pouquinho o branco, ó. E venho... Passando aqui e dando formato nas pétalas. Viu como que é fácil, gente? Vamos pra próxima? Então, vamos lá. Esta está mais pra cá, né? O cabinho dela vai estar pra dentro. Então, nós iremos colocar uma pétala grande aqui. Ó. Vocês vejam que eu sempre faço um repicadinho, ó. E daí, a outra pétala maior vai ficar por cima e vai ter... Vai estar aparecendo... Tá vendo? Lá atrás. Outras pétalazinhas dobradas, tá? Não precisa clarear todos, né? E se você quer escurecer um pouquinho, vem aqui assim, ó. Colocando um pouquinho de tinta azul marinho. Um beijo pra você que está chegando aí no meu canal agora. Outro beijo pra você que já está aí, que sempre está comentando. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio de vocês. Eu postei aí um vídeo, né? Falando o quanto eu ganho pra fazer os vídeos pelo YouTube. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, gente. Pra vocês terem uma noção. Que a gente faz isso aqui é porque a gente ama mesmo, viu? Não é por causa do dinheiro, não. Que você não vai nem acreditar como é pouco o que eu ganhei nesse um ano que eu estou aí já. Quase um ano, né? De janeiro pra cá, tá bom? Olha, agora eu vou fazer esta daqui e já volto. Já adiantei esse botão também. Agora, vamos fazer o cabinho aqui do meio. Vocês viram como que é fácil, gente? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu respondo assim que possível pra vocês. Ó, aqui eu vou puxar este cabinho pra cá, ó. Eu simulei aqui, né? E fiz isso. Agora, com a pontinha aqui do pincel, olha. Se você quer, você pode pegar um pincel mais fino. Não tem problema. Você vai passando aqui por cima da pétala, ó. Tá? Bem fácil mesmo, bem simplesinho. Então, esse é um risco que eu recomendo até pra quem tá começando aí nas pinturas, por não ser tão difícil. É claro, né? Se você não tem a prática, vai ser mais difícil do que pra quem já tem. Mas, se você segue o passo a passo, as dicas que eu vou dando aí pra vocês durante o vídeo, com certeza, gente, vai ficar bem mais fácil, tá? E como eu falo em todos os vídeos, gente, não adianta pular. Se você pula, já vai lá pro final, você não consegue pegar todas as dicas que eu tô dando. E, de repente, era isso que ia fazer a diferença na sua pintura e você pulou, né? Então, vale a pena. Assiste aí uma, duas, três vezes. O quanto for necessário pra que você pegue esses detalhes, né? De repente, você assistiu, mas não conseguiu entender. Aí, se você vai e acesse de novo, já vai tirar aquela dúvida, né? Então, isso aí é muito importante. Meninas, ó. Viu que legal? Bem facinho, né? Vamos lá para o frisão também inteiro. Da mesma forma, agora esse aqui nós já podemos guardar. Não vou estar utilizando por enquanto aqui. Eu não sei que depois que eu terminar eu queira fazer mais alguma folhinha pra ficar mais fechado, coisas assim, né? Mas, por enquanto, não vamos usar. Então, já fecho pra não secar. Da mesma forma que nós fizemos com os botões, eu já vou estar colocando ali um pouco do diluente, né? Com o pincel 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 ele ali também, né? Tendo feito isso, nós já vamos com a tinta azul marinho, ó. Aqui, olha, aqui é o copo, certo? Como se fosse uma rosa. Então, vamos fazer aqui que eu não risquei, mas essa aqui de baixo tem certinho, ó, tá vendo? Como se fosse o copinho de uma rosa, né? Então, aqui você vai trazer, ó, puxando aqui já pra cima. Aí, quando vai chegando aqui, você hidrata o seu pincel no diluente, ó, que ele já vai ficando as pétalas quase formadas, ó. E desta feita, você vem com a parte forte pra cá e a clara, porque a clara, o que é a clara? A clara, eu quero dizer que é essa que vai sumindo aqui, né? Vai ficando menos azul e vai ficando com o azul mais claro. Então, é isto que eu quero dizer aí, que é a clara. Ó, se vocês perceberem, eu estou aumentando esta pétala. Por quê? Porque eu quero que fique, eu tenho espaço pra mim trabalhar. Então, eu quero que fique com as pétalas um pouco aí maior, né? Ó, então, eu tenho esse espaço, eu posso fazer. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui. Vou bater este azul, pegar mais um pouquinho, né? E vamos colocar. Vamos ver, deixa eu já colocar aqui um pouquinho mais de azul aqui. Tá vendo? Olha, só um pouquinho que você vem com o pincel azul, você já vai fazer ele ficar mais escuro. Com o branco, você vai dar luz, vai ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, nós vemos... Vou hidratar aqui um pouquinho o pincel. E vamos trazendo, ó. Cuida pra que já fique parecendo as pontinhas. Aqui em cima, gente, ó, faz isso. Tá vendo? Tipo uma sujeirinha. Agora, você vai pegar aqui, ó, e vai puxar um pra cá e vira o pincel, puxa outro pra cá. E depois, você vai lá naquela outra tinta, a misturinha do branco com o azul caribe, e dá uma diminuidinha aqui. Eu digo diminuída no azul escuro, tá, gente? Explicar bem, senão eu deixo vocês meio perdidos, né? Então, aqui a gente já deu uma disfarçada no amarelo, que é pra ficar um amarelinho, mas não tão forte, né? Então, vamos vir aqui pras beiradas, ó. Tá vendo? Só puxa. Aí, aqui, ó, já vamos aqui formando as pétalas. Já vai ficar aqui, ó. Passei aqui em cima, mas não pode, tá? Já vou tirar ali, porque dali eu sei que ali eu tenho que deixar o parabéns em cima. Eu fiz na mão e me arrependi. Se você tem um estêncil pra fazer esses arabisco aí, você tem eles no estêncil, fica muito mais fácil. Gasta muito menos tempo, gente. Bem pouco tempo. E vai ficar legal, bem mais bonito do que você fazer assim, tá? Ó, esta daqui vai estar em cima desta. E agora, eu venho preenchendo todo este vazio aqui. Tendo feito isso, vou limpar lá meu pincel. Lavei, sequei. Vou pegar aqui mais um pouquinho do branco. Já limpei ele, que eu sujei. E mais um pouquinho do azul caribe. Ó, coloquei lá. Vamos diluir, fazer a misturinha bem feita. Assim, pra ela ficar bem molhadinha, né? Tendo feito isso, eu vou dar uma batidinha aqui no meu branco. Se eu preciso mais branco, ele já tá pronto. Eu fiz esta daqui já tudo de uma vez, por causa que ela é fácil de fazer. Mas, se você tem dificuldade, gente, faz de uma em uma, tá bom? Porque eu estou fazendo as duas rosas ao mesmo tempo. Ou seja, os dois crisântulos, né? Olha, aqui vai ter poucos detalhes. Então, eu vou vir arrumando aqui, porque a outra, o outro crisântulo vai vir em cima desse. Então, não vai aparecer muito, né? Ó, já vou dar mais um pouquinho de luz. E vamos lá. Aqui, eu já venho, ó. Tá vendo, gente? Ó, você já vem formando, ó. Da mesma maneira que nós fizemos ali na... Você pode deixar umas pontas aparecendo desse azul marinho lá atrás. Que vai dar uma impressão daquelas pétalas que ficou... Lá atrás, tá? Ficou com sombra, ó. Chegou aqui, eu fiz uma redonda. Por quê? Aqui, agora a gente vai, ó... Voltar, começando a puxar de novo. Ó. E dessa forma, você vai formando aí. Aí, se você quer colocar aqui mais uns aqui em cima, ó... Pra poder fechar direitinho. Tá? Fica muito bonito, né? Eu amei o resultado, gente. Comente aí se vocês gostaram. Gostei muito, graças a Deus. E eu espero que a minha cliente, né? Vanessa, um abraço pra você, minha linda. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela confiança, que ela goste também. Vamos pôr aqui mais um pouquinho de diferente, porque o pincel tem que estar bem hidratado pra deslizar na hora que você puxa as pétalas, né? Ó, então, feito isso, vem lá, ó, faz esse detalhezinho e já vem puxando, ó, dos dois lados. Ó. Feito isso, eu já venho puxando aqui. Chega aqui, faz uma redondinha aqui no meio, ó. E volta aqui dos lados. Tendo feito isso, só vir preenchendo, ó. Essa daqui já tem umas pétalas maiores. Ó. Ela não tá por baixo dessa, ela tá por cima, né? E aí, gente? O que vocês estão achando? Estão gostando? Achou fácil? Comente aí, tá? Quer mais risco fácil assim? Eu tenho mais três jogos, não, dois jogos pra... Ah, três jogos que eu tô fazendo. Eu tenho mais... Fora esse aqui, mais três ainda pra entregar esse mês. Graças a Deus por isso. Meninas, olha que lindo! E você viu como que é fácil? Não é difícil? Eu vou colocar aqui mais umas pétalazinhas aqui só pra... Reencher esse vaziozinho aqui. Ó. Pode colocar aqui por cima, Marta? Pode! Por que não? Ó. Né? Olha que lindo. Vocês viram, gente? Não é nada difícil. Vou fazer aqui o... Tipo um miolinho. Ó. Só vou fazer uma batidinha aqui com um pouquinho de azul. Tá? E agora nós vamos fazer os arabescos. Para o arabesco, nós vamos estar utilizando... Ó. Aqui. Deixa eu pegar o pincel. Esse aqui tá com o cabinho quebrado. Passe um diluente, tá? Hidrate ele da mesma maneira que fizemos. Faça aí, ó. Deixa ele bem hidratado. E eu venho aqui com este azul... Deixa eu ver o que é o hortência. Esse daqui... É. O azul hortência. Ó. Eu venho fazendo o fundo, que esse azul hortência, se você não viu... No vídeo anterior, tem ele aí... Que eu fiz o sombreado e também as folhas, tá, gente? Este azul hortência, eu fiz o sombreado com ele também. Então, assiste lá que vocês vão entender. Passei o azul hortência. Ó. Da mesma forma, eu já venho e já vou passar aqui no outro. Eu gosto de fazer isso quando eu estou pintando. Essa é uma dica que eu dou pra vocês. É... De já pintar de uma vez. É igual ali, ó. Eu fiz o sombreado aqui e as folhas. Já fui lá, fiz o sombreado. Daí fiz as folhas. E depois fiz os botões lá e fiz os crisântomos e já vim fazer aqui. Porque eu faço os dois ao mesmo tempo. Porque se você faz um hoje, amanhã você vai fazer o outro, você já fica meio confuso o que você usou, o que você não usou. Então, eu prefiro assim, tá? Eu acho que fica bem legal. Vê que chega a gente ali. Eu acho mais prático. Principalmente quando é jogo. Porque quando você está fazendo um jogo, você corre o risco. Eu acho mais prático. Gente, eu tive que cortar aqui um pedacinho, mas já voltei, tá? Chegou alguém? Então, gente. Eu não gosto de pintar várias coisas, porque depois eu acabo esquecendo. Parece que não fica do mesmo jeito. Por isso que eu prefiro pintar tudo de uma vez só. Ó. Assim. Já fiz o fundo. Agora eu venho aqui com o cinza chumbo, tá? Aí com o cinza chumbo, ó. Eu vou já aqui fazer este recorte aqui. E venho, ó, contornando, tá, gente? É só contornar. Ó. Contorna, vai arrumando. E daí a gente vai vir com o branco. Ó. Aí com o branco você vai fazer... Tá vendo? E dá a luz aqui no meio. Agora eu vou fazer o próximo e já volto aqui. Agora eu vou terminar esse daqui, tá? E vou mostrar ele pronto aqui pra vocês. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é a outra toalha, né? De rosto. Já terminei aquela. E lá no meu site, que vai estar aí... Lá no meu blog, né? Vai estar aí no link aí abaixo. Na descrição dos vídeos. Do vídeo vai estar o link desse risco. E eu vou deixar lá a imagem da toalha pronta pra vocês também, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de comentar aí e se inscrever se ainda não é inscrito.